Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Laravel. Tá grande, né? E agora a gente vai aprender a editar dados no banco. O nosso contexto aqui, editar eventos. A gente vai criar rota, action, front-end. Então, uma aula bem completa aí. Vocês vão ver que o Laravel é muito interessante para fazer qualquer fluxo desse CRUD e outras coisas na aplicação. Mas antes de começar a aula, galera, eu queria pedir aquela força, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. É muito importante para mim e também para o projeto poder continuar o Área de Codá em si. Consequentemente, se ele continua, você recebe também curso gratuito de qualidade frequentemente, beleza? Se você quiser me dar um apoio financeiro também, vá lá na Udemy, link aqui na descrição. Tem vários cursos para você aprender mais sobre programação, beleza? Então, bora aqui começar na aula. Olha só, galera, para a gente fazer a edição do evento ou de um registro, a gente vai precisar das mesmas coisas que foi o Delete e o Create, né? Se for pensar bem. A gente vai precisar de uma nova rota, né? Que vai conseguir acessar aquele evento, né? Então, a gente vai ter que passar um ID também. E também a View, né? Que vai mostrar o formulário já preenchido, né? Porque se a gente vai editar, a gente tem que saber que dados estão preenchidos para a gente poder mandar para o banco só o que a gente quer mudar e não substituir alguns dados que a gente não precisa. Então, é muito importante essa parte também, tá? E aí, a gente vai ter que aplicar um verbo HTTP no form chamado PUT, tá? Que é o método que se utiliza, que é o verbo que se utiliza para alterar dados no banco de dados, ok? E aqui, um outro detalhe importante, é que a gente tem duas Actions, né? Uma Action para tu ver o registro no front, para tu ver o formulário preenchido e a outra Action para editar de fato. Então, a gente vai trabalhar aí com duas Actions, é um diferencial a mais do que a gente já fez até agora, tá? Então, bora lá para o editor. Então, galera, eu estou com o editor aqui aberto. Não esquece de rodar o PHP Arts and Serve para iniciar a aplicação e também ligar o teu servidor de banco de dados, beleza? E agora aqui, vamos começar igual a outra aula de delete, vamos para o nosso arquivo web.php adicionar uma rota, né? E aqui, como eu falei para vocês, a gente vai ter um GET, basicamente, primeiro. Que é assim, row, GET. E aqui, eu vou botar events ID novamente, tá? Só que a gente está pegando dados, não deletando, como na rota de cima. E aqui, eu vou passar o event controller. E vamos ter aqui uma outra Action chamada edit, tá, galera? Então, o CREATE seria para criar, o STORE para enviar o post, o EDIT seria para editar, e depois a gente tem o UPDATE que vai inserir a atualização no banco, beleza? E aqui, é claro, eu até esqueci na aula passada, galera. Agora, a maioria das nossas rotas, provavelmente, vai ser com o Midler, tá? Com o ALF. Então, coloca no DESTROY e também coloca aqui no EDIT, porque usuários não cadastrados não devem ter acesso a essas rotas, beleza? Então, tá. Aí, eu criei aqui a minha rota, vamos lá criar a nossa Action no controller. Então, nível de controller, aqui eu vou ter, então, a Public Function Edit, esperando receber um ID lá do usuário, né? E aqui, então, a gente vai ter que encontrar o evento para poder passar para a View. Então, bem simples também. Evento, vamos criar uma variável que vai chamar o Model, e vai utilizar o método findOrFail para encontrar esse evento que foi passado o ID para mim lá do Front. Tendo isso, eu vou poder encaminhar o usuário para uma View. Return View, e o nome da View vai ser events.edit, onde ela vai conter o dado de evento que eu acabei de resgatar agora aqui no banco, tá? Então, basicamente, resgatamos o dado do banco e enviamos para essa View chamada Edit. Essa View não existe ainda, vamos lá criar. Aqui no diretório de Views, a gente vai ter que criar o edit.blade.php, tá? E galera, aqui, cabe um parênteses, tem formas mais avançadas de fazer o Edit e o Create, aproveitando o mesmo formulário, às vezes até a mesma Action, tá? Mas como é um curso para iniciantes, a gente vai separar esses conceitos aí para não confundir muito. Então, a gente vai criar basicamente o mesmo formulário de Create aqui no Edit, tá? A gente vai repetir código, então isso não é uma boa prática, né? Talvez numa empresa tu tenha que pensar numa melhor solução para isso. Mas como aqui a gente está só aprendendo Larva, bem de boas, então vamos partir nesse pressuposto aqui, tá? E também não tem grandes problemas se tu fazer desse jeito, né? Vai funcionar da mesma forma, ok? E aqui a gente pode ter um title personalizado, galera. Por exemplo, editando, aí concatena com o evento event title, tá? Então, beleza? Aqui eu fiz a concatenação de strings, né? Bem tranquilo. E agora o que eu vou fazer aqui é assim, ó. Eu tenho o meu formulário, né? Então, eu vou pegar e alterar só o que eu preciso para dizer que eu estou editando. Então, editando, vou botar aqui, por exemplo, o evento title, né? A gente mudou o título do formulário. Aí aqui não vai ser para essa rota aqui. Eu vou mandar, na verdade, para a rota Update com o ID do evento, tá? Então, é outra coisa que a gente vai fazer depois, né? Aqui a gente está fazendo só a view do get. Depois a gente vai fazer esse post, né? Que, na verdade, vai ser um put. Então, method put. Já posso mudar isso aqui também. Aí, o formulário vai poder enviar arquivos. Então, eu vou manter o multiparte.data, tá, galera? E aqui, né, eu vou fazer um preview da imagem que já está no evento para a pessoa, quando for inserir uma imagem aqui, ela já vai ver que tem algo no evento. Então, o que eu posso fazer aqui? Coloco uma tag de imagem com uma classe de image preview, que a gente vai fazer o estilo dela daqui a pouco. E o sust vai ser img barra events e vão chamar a imagem do evento, events image, tá? E aqui no alt pode ser o título do evento, bem tranquilo também. E agora aqui, eu começo, né, a substituir o valor do input, esse placeholder, pelo dado que foi passado lá do back-end. Então, eu vou botar aqui, ó, o value, e aqui vai ser event title, tá? Então, galera, a gente já fez bastante coisa. Vamos lá ver se está tudo dando certo na view. Então, eu recarreguei a minha dashboard e vou apertar aqui em edit, ó. Nem dá para apertar porque a gente não fez o link, tá? Então, é muito importante isso. Já perceba que a gente já pega os erros. Então, eu vou vir aqui, ó, na view dashboard, e aqui no link dela, né, eu vou colocar o link para o evento. Então, o que que é? Opa! Então, como é que é? Events.edit.id, né? E até, já me lembrei que, na verdade, a gente fez errado ali na view. Na verdade, não é events alguma coisa, porque essa aqui é a rota do show, né? Então, eu vou botar aqui, ó, events.edit.id, beleza? Então, faz essa alteração também no arquivo de rotas aí. E agora, vamos lá ver a dashboard se está tudo certo. Então, no F5 aqui, galera, eu vou clicar no nosso edit. E aqui já tem um erro, galera. Agora, ele disse que não tem a variável edit, né? Não está definida no controller linha 102. Provavelmente, eu fiz algum erro aqui. E olha só, eu passei o edit para a view, né? Estou falando com vocês aqui e estou doidando no projeto. Agora sim, vou dar o F5 ali e agora vira o evento, beleza? Se eu venho aqui, eu vejo no title editando evento node, editando evento node. O preview da imagem está gigante, mas apareceu aqui, né? E aqui, evento node. Então, os dados estão sendo preenchidos. Eu vou fazer esse CSS aqui desse image preview, tá? Para a gente poder ter certinho ali, né? Já preenchido e aparecendo de uma forma interessante para a gente. Então, vamos aqui no styles. E eu vou adicionar aqui o edit page, tá? E aqui no edit page eu vou fazer o seguinte. Img preview. Ela vai ter uma largura de 100 pixels, bem pequenininha mesmo. E uma margem top de 20 pixels, tá? Isso aqui deve ser suficiente. Aí dá o F5 aqui. E olha só. Agora, a gente consegue ver a imagem que está no evento, né? Aí então, galera, se a gente não quiser mudar, a gente não precisa mandar nada, né? Vamos continuar aqui preenchendo os outros dados, né? Então, vamos lá para a nossa view de edit novamente. E aqui, a gente vai preencher a data agora. Para preencher a data, galera, a gente vai ter que fazer aí uma mandiguinha aqui. Então, value, tá? A gente vai passar o event date. E vamos mandar um format nessa data de YMD. E aí sim, ele já vai conseguir preencher corretamente ali no campo. Vamos ver se deu certo aqui. Olha só. Ele já preencheu com a data que a gente precisava, beleza? Então, percebam que o value fornece uma maneira de tanto receber essa data, né? Do HTML5 desse input date. Como também enviar, né? E já preencher ali bem rapidinho. Não tem muitos problemas de preencher, né? Vou botar aqui um value agora do local. Então, vai ser o event city, né? City. Aí, aqui a gente tem... Opa! Tá, deixa eu ver. Eu coloquei a cidade aqui. Aí, agora, a gente vai preencher se o evento é privado ou não. Então, como é que a gente vai fazer aqui? É bem simples também, galera. A gente recebe esse dado como zero, né? Como default. E a gente vai fazer aqui um if ternário pra checar se o evento é privado ou não. Então, eu vou botar aqui, ó. Event private, tá? Vou checar esse atributo aqui. Se for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou botar um atributo chamado selected, igual a selected, tá? Dessa maneira aqui. Aí, ele vai preencher esse atributo aqui no meu HTML. Se não, eu vou botar vazio. Então, if ternário aqui, só pra ele preencher um, se tiver, de fato, o evento privado. Isso é muito interessante porque, se não, a gente vai mudar aí o status do evento, né? Esse valor de evento privado ou não, quando a gente digitar. Então, fazendo esse if aqui, ternário, a gente modifica esse cara. Não tem problema. Aqui no textário também é bem tranquilo. É só a gente botar aqui dentro da tag, event description, né? Description. Que é a descrição do evento, né? Que a gente vai ter inserido antes lá no create. E aqui, galera, os itens, né? A gente não precisa preencher porque daí o usuário marca quais ele quer editar. E se ele não marca nada, ele envia o dado e não altera lá no banco, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma aqui os itens do evento, beleza? Então, agora a gente tem, né? Aqui. Opa, errei ali na cidade. Não coloquei a setinha aqui, ó. Aí sim, vou recarregar de novo. E beleza, agora eu tenho o meu evento todo preenchido aqui, né? Como eu quero. Então, agora a gente vai fazer a parte do update lá no banco. Então, a gente vai fazer a rota novamente aqui, né? Uma rota nova. Que vai ser uma route put, né? Para atualizar. E vai para events, update e vai mandar o id que vai vir lá do front também, né? E aqui a gente vai dar um event controller, class. E em vez da action edit, a gente vai acessar a rota update. A gente coloca um midware também, galera. Beleza? Então, assim, dessa forma, a gente tem como passar um update para o Laravel. E o id, se você não sabe de onde é que está vindo, ele está aqui na própria rota, né? Nesse update, está passando o id por aqui. Por isso que eu consigo passar aqui pela rota, né? E aí ele consegue pegar lá no controller. Então, vamos criar a nossa rota de update aqui no controller. Então, vai ser assim, ó. Public Function Update. E aqui eu vou ter acesso a um dado chamado Request. Que é a requisição que veio lá do nosso update, né? Com todos os valores. E aqui a gente faz simplesmente o seguinte. Eu vou achar no nosso objeto Event, né? Com FindOrFail. O id que veio do request. RequestId, tá? E aí eu vou dar um update. Um método update baseado em todos os dados que vieram da requisição. Por isso que só altera o que veio lá do post. E aqui, no final, eu vou fazer a mesma coisa aqui do delete, tá? Vou colocar evento editado com sucesso. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai testar esse edit. Eu vou atualizar a página aqui. Vou botar, por exemplo, evento de Node 2. Vou mudar a data. Dia 26. Vou botar palhaça 2. Vou botar ele privado. 2. E vou marcar tudo isso aqui, tá? Ah, e faltou alterar o botão, galera. Esqueci ali. Então, vou botar aqui embaixo, ó. Editar evento, tá? Não vou recarregar. Vou dar o Submit aqui mesmo. Vamos ver o que acontece. E aqui é o seguinte, galera. Ele deu um erro que ele disse que a gente não consegue fazer esse mass assignment por causa da propriedade token. Que é uma propriedade que está vindo lá no nosso request out, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer ali, é ir lá no model e colocar uma seguinte instrução nele. Vou botar assim, ó. Protected. Guarded. Um array vazio, tá? Então, aqui eu estou dizendo que tudo que foi enviado pelo post pode ser atualizado. Não tem nenhuma restrição, tá? Eu poderia colocar algum campo aqui, por exemplo. Aí, o live não deixaria eu atualizar. Então, como eu boto vazio, ele me deixa atualizar tudo. Então, eu vou dar um F5 aqui. E aí, ele fez a edição do evento, tá? Então, vocês percebem que se eu edito... Vamos entrar aqui no show, pode ser? Olha só. Ele manteve a imagem, né? E atualizou todos os dados que a gente marcou para atualizar, tá? Então, vou fazer mais uma edição aqui. Agora, editando a imagem, por exemplo. Vou colocar aqui essa imagem. Vou botar que é um evento de PHP. Não vou mudar a data, não vou mudar a cidade. Vou dizer que o evento não é mais privado. Vou mudar a descrição e vou dizer que só tem cadeiras. Essa vai ser a minha edição. Vou editar o evento aqui. Quando eu vejo, é um evento de PHP. E aqui, galera, deu pau no update da imagem, tá? Ele foi lá e criou um outro dado. Ele não está com a lógica de upload. Lá que a gente criou o nosso create. Então, vamos adaptar o nosso método aqui. A gente vai ter que fazer algumas mudancinhas para funcionar. Primeiro, vou colocar esse meu request em uma variável para ficar mais fácil trabalhar com ele, tá? E aí, eu vou copiar toda aquela minha lógica de imagem lá do nosso create. O image upload. Então, vou colocar aqui embaixo. Aqui, galera, ele vai verificar se o request tem uma imagem, tal, tal, tal. Não tem problema. Posso deixar tudo assim. Só que aqui, eu vou colocar o seguinte. Em vez de eu trocar esse event image aqui, eu vou botar essa data e acesso o índice image, tá? E assim, eu troco o path da imagem para o correto, né? Que eu enviei lá no post. E aqui, em vez de colocar request all, vou botar data, beleza? Simplesmente assim, essas mudanças aqui vão fazer com que a gente faça o upload corretamente da imagem no update, tá? Então, vamos lá fazer o teste. Vou voltar aqui e vou editar esse cara e vou escolher agora uma imagem. Então, vou colocar esse aqui. Vou dar simplesmente um update. E agora, se eu vejo o evento aqui, ele está com a imagem. E aí sim, a gente finaliza o update, tá? Faltou só esse detalhe da imagem aí que eu não me atentei na hora, beleza? Então, galera, vamos só recapitular aqui. Criamos as duas rodas. Edit e Update. Edit para ver o evento atualizado com os dados preenchidos no formulário, né? Update para fazer a inserção de fato no banco, da atualização dos dados. E aí, lá no controle, a gente criou duas actions. Uma para puxar o evento e mostrar para o usuário. E outra para atualizar os dados, inclusive a imagem que a gente esqueceu no primeiro momento, tá? E também a gente teve que criar aquela view de edit aí com o formulário para mostrar os dados preenchidos. Basicamente assim, e está pronto o update no Laravel. E aí, a gente termina o CRUD, né? A gente fez Create, Read, Update e Delete. Agora a gente vai partir para outras funcionalidades do nosso sistema na próxima aula, beleza? Então não se esquece daquela força, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante para mim. E também aqui na descrição tem os cursos do Hora de Codar lá na Udemy, naquele precinho bacana. Várias tecnologias, várias linguagens, só ir lá, tem muita coisa boa. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero na próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau!